E aí pessoal, Arte B na área, hoje eu estou no Meliponário do Cerrado, no vídeo de hoje vou mostrar aqui algumas particularidades de duas friezes de homilitas, são abelhas aqui, típicas aqui do Cerrado, do Planalto Central, essa aqui é uma e essa é a outra. Começando por essa, já dá para perceber aqui, o orifício de entrada, apenas uma abelha por vez, nessa daqui o orifício de entrada, elas não fazem entrada, com algumas aí, ó, a filmagem não está tão bacana, não dá para perceber, essa daqui ela não propoliza externamente a caixa, a caixa está normal, já essa daqui, que é a marmelada, ela propoliza externamente toda a caixa, vou abrir agora internamente para mostrar algumas características delas, das colônias. Bom, vamos lá, essa aqui é a moça branca, uma das friezes de homilitas, as crias elas estão dispostas em caixos, os potes de alimento, ele é diferente da marmelada, vou abrir aqui, para a gente dar uma olhada aqui como está internamente. Olha só, são bem dóceis, elas não são defensivas, ali está pote de pólen, ali uns potes de mel, é um chão, a colônia está bem forte, ali os, as crias, não consegui visualizar a rainha, mas é isso, do outro lado tem bastante alimento também, elas estão começando aqui essa parte agora, e é isso, agora eu vou mostrar para vocês a marmelada. Bom, essa daqui já é a marmelada, percebam aí a propolização, a caixa natural e a parte onde elas propolizaram, uma colônia um pouco mais fraca, aqui é a moça branca, a disposição das crias em caixos também, já os potes de pólen e de mel, a diferença são menores, é uma abelha mais defensiva, ela bota para correr mesmo, olha só, ali são os potes de alimento, potes de mel, pólen, um alimentador, aqui as crias, já estão me incomodando aqui um pouquinho, beliscam pra caramba. E é isso aí, algumas particularidades entre uma e outra, típicas aqui do Cerrado. Valeu galera, até a próxima. Tchau. Tchau.